Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Helo Pessoni e o vídeo de hoje está incrível, como vocês estão vendo. Estou gravando com o celular, porque hoje vou fazer um vlog que vocês estavam pedindo. Vocês estavam pedindo rotina na escola. Minha escola já tinha voltado, né, então não deu pra mim fazer. Mas hoje vai voltar presente e cigarro. Lembrando que vai voltar híbrido, que ele dividiu uma sala em grupos. Vai mais ou menos, acho que 30%, 30%, mais ou menos, né? Eu acho que é assim. E também a gente vai ter que levar álcool, paninho, a gente vai levar todos os cuidados, pra gente se cuidar, né? Então, vamos lá com tudo pra vocês, me acompanhem aí, tá bom? E um bom dia, agora são 6 horas da manhã, porque agora eu tô tentando fazer tudo, né? Minha aula é 7h30, mais 7h25, eu já tenho que estar lá. Então, acompanha aí. Gente, eu tô aqui pensando o que eu vou começar fazendo. Eu vou começar arrumando meu cabelo, né, eu acho, que é o melhor. A minha roupa já tá aqui separada, ó. A minha calça, porque não sabe tudo lá na maestral. A minha calça e minha blusa que tá lá na cozinha. Então tá tudo certo. Então eu só vou pegar o cacheador, porque eu vou fazer cachos, pra arrumar essa juba, né? Então vamos lá. Inclusive, meu lanche já tá pronto, ó. Eu tô levando um bolinho. E tô levando... É, tipo, panetone, eu não sei o nome, gente. Meu Deus. Colômba Pascal. É isso aí, lembrei, viu? Então agora bora lá. Vamos pegar. E, gente, tá tudo escuro, porque com 6 horas da manhã aqui em casa, Tipo, se eu ainda não... Né, ainda não ficou claro. Então, olha isso. O breu. Tô tendo que acender a lanterna pra mim ir, porque também se eu acender a luz no quarto do meu pai ou no quarto do meu irmão, eles vão acordar, né, gente? Então, assim, não dá muito certo. Então agora sim, vou lá pegar. Primeiro a gente começa penteando, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Tem que começar penteando. Já tá aqui esquentando, ó. Quando isso aqui parar de apitar, é porque eu já posso começar a fazer. Aí, sei lá, de quito pra cabeça e tal, isso aqui você regula qual caixa você quer que tenha mais aberto e mais fechado, né, gente? Eu não sei qual... É que, assim, eu erido às vezes a minha mãe que faz. Então, eu não sei qual que é o maior, qual que é o menor ali. Depende da mecha que você pegar também, né? Eu só deixo no que tá. Nem mexo. Prontinho, tachinhos feitos. Olha, gente, eu amei. E agora... Pra que passar? Aqui a gente vai. E agora vamos para comer. Tomar meu café da manhã, né? E depois me maquiar. Na verdade, eu acho que eu vou me maquiar antes pra esperar a minha mãe acordar, pra me tomar um café da manhã junto com ela. Então, agora eu vou me maquiar e vou mostrar pra vocês. Vamos lá, tudo preparado. E, gente, a pessoa nem tem... Nem tem máscara de cílios, não, né? Seis. Seis máscara de cílios, porque eu uso todo dia, praticamente. Então, né? Foi juntando. Conforme eu fui comprando, foi juntando. Agora sim, eu vou começar a maquiar. Vamos lá. Eu vou começar passando esse primer aqui. Aqui, ó. Passar o primer. E eu uso esse daqui, ó, gente. Da Eudorian. Que eu gosto bastante dele. Ele é um primer transparente, tá bom? Que é pra você passar antes da maquiagem. Eu li ali no... No Robam. Robam. Agora, vou falar pra vocês. Tem muita gente que não faz isso. Liga a torneira. E molha a sua esponja, tá? Pra ela ficar bem gostosa Às horas de você passar a base. Prontinho. Feito isso, você seca. E agora sim. Olha o tamanho dela. E ela fica muito fofa. Esta aqui também é deutora. E esta aqui é minha base. Agora vamos lá. Pronto. Aí você pega... Ixi. Aí você pega... Eu faço assim, né? Coloca aí nos comentários como é que vocês fazem. A minha maquiagem não é desprofissional, assim. É aquela coisa, mas também não é ruim. Prontinho, ó. Panda. E agora sim é só espalhar. Assim. Agora eu vou fazer mais rápido a maquiagem pra vocês. Eu vou colocar aí no rápido. Porque agora eu só vou passar iluminador. Que eu uso esta aqui. É o meu lip tint na bochecha. E eu uso este pincel aqui pra espalhar o lip tint na bochecha e tal. E também vou usar esta máscara aqui de cílios. Qualquer coisa eu vou dar uma ajudadinha nela com esta. Então estas duas. Então agora eu vou colocar aí pra fazer rápido. Gente, agora vou mostrar pra vocês como é que eu passo a máscara de cílios. Que é o mais curioso. Que todo mundo quer saber como é que o cílios fica grande. É, eu não uso cílios por xílios. Às vezes eu uso, né. Mas não uso mais. E eu vou usar estas duas máscaras aqui. Eu vou começar com esta daqui. Que é 3 em 1. Ela alonga, define e curva. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu vou fazendo em forma de ondinha. Que ela já vai ficando grande. Olha só. Que legal. Ó. Ela já faz uma grande diferença. Até porque esta daqui é de alongar. Então assim. E ela define e tal. Mas é 3 em 1. E eu gostei bastante desta máscara. Esta daqui foi a última que eu comprei, gente. E eu gostei bastante porque ela alonga, né. E também porque ela é bem facinho de usar. Tinha algumas que eu usava. Que eu tinha que pegar e passar muitas, muitas, muitas vezes. Pra ele ficar bem grande. E ficar do jeito que eu gosto, né, gente. Porque assim. Vou falar que eu sou fácil pra essas coisas. Ó. E pronto. Fica assim. Com o cilho gigante. Meus amores. Agora. Já estou maquiada. Já fiz os dois olhos. Agora só vou me trocar. E tomar meu café da manhã. Minha mamis. Já acordou. Né. Já acordou aqui. Morrendo de sono. É aquela cara amassada, né. Quando a gente acorda. Mas. Então agora eu vou me trocar. E mostro pra vocês. Tá bom? Gente. Já estou pronta. E este aqui é o meu lookinho. Ó. Meu uniforme, né. Quer dizer. Ó. Este aqui é o meu uniforme. Eu acho ele maravilhoso. Eu amo azul com amarelo. Eu acho que super combina. Essa calça aqui que tem esses detalhes amarelos aqui no canto. Ó. E também coloquei esse all-star amarelo. Que vocês sabem que eu uso mais all-star do que tudo. Né. O tênis assim que eu mais uso é o all-star. Deixa eu acender aqui a luz. E agora eu vou escovar o meu dente. Nossa. Todas minhas chanhas, gente. Eu estou muito ansiosa. Vocês não fazem ideia. Então. Deixa eu preparar tudo aqui pra mim. Já comecei a escovar o meu dente com vocês. Já fiz o meu start de blondie, inclusive. Não esqueci de falar. Mas eu já fiz. Agora que eu estava pronta, né. O store de bom dia. Então. Tipo aí. Pasta. E escovinha, gente. Vocês tanto conhecem. Nos stores. De bom dia. Inclusive me segue lá. Pode aparecer aqui em cima. Agora sim. Bom, então já estou pronta. Já tomei meu café da manhã junto com a minha mãe. Já tomei um cafezinho. E agora eu vou aparecer aqui pra vocês quando eu estiver dentro do carro pra ir pra escola. Tá bom? Beijo. Gente, já estou indo. Nossa, que sol, ó. Gente, já estou indo pra minha escola. Estou dentro do carro aqui com a máscara, ó. Tudo preparadinho junto com meu pai. Meu pai está dirigindo aqui pra gente. Uh. Ai, eu estou aqui. E assim que eu chegar lá eu mostro pra vocês um pouquinho da entrada, tá bom? Então. Isso. Cheguei. Meu pai está aqui, ó. Cheguei já aqui na escola. Então agora eu vou entrar. E se eu conseguir no recreio eu gravo pra vocês, tá bom? Estamos no intervalo. Lívia. A Gabi. O Bruno. E a outra Gabi. Agora a gente vai comer aqui. Eu trouxe. Esse aqui é o meu lanche. O lanche da Lívia. Ela ainda está pegando, ela nem sabe o que que ela trouxe. E a Lívia também. Então no segundo intervalo eu vou tentar. Comendo de novo. Gol. Será? Ó a professora de matemática. Pegando água. Pra se hidratar. Caneca do Harry Potter. Tudo Harry Potter. Meu Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais esse negócio de Harry Potter. Deixa eu te contar, hein. Aí a gente entrou por onde mesmo que a gente entrou? Ixi, tô perdida. Ah, a gente entrou por aqui. Eu tô ficando perdida, socorro. Aí nossa sala é aqui do lado dessa... For Education. Não sei. Aí nossa sala é do lado. É isso aí, Education. 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 E aí a gente também não pode ficar muito perto. Por causa do distanciamento. Só que aí a gente vê todo dia. Aí complica as coisas. E aí a gente vai dar uma volta ainda pela escola. Porque eu ainda não conheço. Olha o distanciamento. Cada um tem que ficar em um lugar. Eu tô ali. A pessoa tá atrás de mim. O quê? Não sei. Ela tá aqui, ó. E eu tô ali. Tô bebendo água. Bom, meus amores. Já voltei pra minha casa. Já acabou a minha aula. Eu amei. Confesso pra vocês que tá sendo muito, muito, muito legal. A gente tem que tomar todos os cuidados, né? Confesso pra vocês que não é muito legal não ficar tomando esses cuidados. A gente tem que ter responsabilidade. E a gente fica com saudade. A gente não conhece direito. A gente quer conhecer. A gente quer abraçar. Mas não pode. Não pode, gente. É complicado, né? Mas isso é só uma fase. Se Deus quiser, é só uma fase. Faz um ano que estamos nessa. É. Se Deus quiser, ano que vem passa, né? Vamos rezar muito pra passar. Mas o vídeo de hoje foi esse. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal, tá bom? Pra mim também que vocês estão gostando desse tipo de vlog. Que aí eu vou fazer muito, muito, muito mais pra vocês. Inclusive, corre lá no meu Instagram. Que eu tô postando todos os dias stories. Inclusive, todo dia eu posto, né? Tô mostrando no meu dia a dia também. Quando eu não tô postando vídeo, eu tô lá no meu Instagram postando. Tá bom? Então, beijão. Até o próximo vídeo.